Aniversário também, agora parece o nome de programa, né? Agora é um momento de paz, porque agora é um momento de paz. Será que foi um momento de paz? Na casa do Camargo e do Camarguinho. A mãe do Zezé e do Luciano, a Dona Helena, ela tá completando 80 anos de idade da Dona Helena. A Dona Helena e a Camargo fizeram uma festa pra ela. Fizeram uma foto? Aí a Graciele fez o quê? Postou nas redes sociais, o evento foi lá em Goiânia. Mas você vê que um monte de gente, não foi, né? Tem muita gente que não foi, não. Foi a Luciele, foi a Marlene, Camargo. Mas eu não tô vendo o Igor aí, tá vendo, não? Tô, não. O neto dela? Naquele ali. A Vanessa também não tô vendo, não, né? Será que não é só os filhos ali? Mas eu não tô vendo o Luciano. Cadê o Luciano? Também não tô vendo o Luciano, não. Será que é ele que tá filmando? Tá com a carinha boa, né, lá? Ei, Dona Helena. O que a senhora passou com essas meninas também, né? Os dois filhos de Francisco mostram muito isso, né? É gracinha, né? Ele é agarrado com essa mãe dele. A única parte que eu acho bonitinha na vida dele é a forma que ele tem com essa mãe dele. É verdade. Isso é bonito mesmo. Bonito mesmo. Felicidade, Dona Helena. Pois é, faltou, gente. Parabéns, Dona Helena. E parece que quem que organizou essa festa? Graciele, Lacerda. Graciele, Lacerda. Que ganhou beijinhos e abraços da cunhada e da sogra. Da sogrinha. Tá certo. Vamos, deixa um momento tranquilo. É preciso, com o mesmo cerimonial da Ziluna, que ela foi lá e... Nossa, moça, é venenosa, hein, cobrinha. Pai, eu vou ir pra isso. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar um negócio? Fala, pode falar. Não, eu vou falar, não. Eu tenho uma pergunta importante. Será que esse bolo é de quê? Eu tô com uma fome. Eu acho que é fake. Será que é bolo fake? Eu acho que é bolo fake. Ah, não, desanimei agora. Aqueles que vem a torta depois. Ah, é, vou tirar foto também. Não é aquele que tem um bolo gelado dentro, não? Que você abre a tampa, assim, tem os bolinhos gelados de abacaxi. Ah, não, mas eu gosto de bolo que tá cortando, assim, sabe? Eu também, prefiro. De dentro sai aquele, o Amado Batista. Ai, menina, não faz. Não faz isso, ó. Happy birthday, happy birthday. Não, pode cantar o que eu quiser. Você quer uma simproceda, né, de um bolo aqui? Eu quero, ixi, aí eu borro o batom mesmo. Vou falar em batom, deixa eu lhe arrumar. É, vai lá. Daqui a pouco nós bota. Não tá.